Muito bom dia, obrigado pela sua companhia na manhã deste sábado aqui na CBN, CBN Floripa e o Empresas e Negócios. Empresas e Negócios, hoje está daquele jeito, porque amanhã é o domingão de Páscoa e hoje a gente vai falar de chocolate, de café, de chocolate, essa combinação maravilhosa que existe. Hoje no estúdio nós recebemos a Virginia Repp, que é a proprietária da Lugano, que existe aqui no centro de Floripa, no lado do Beira Mar Shopping, você sabe ali na Mauro Ramos, logo ali à direitinha tem a rua Demetrio Ribeiro, que vai dar na frente do Beira Mar Shopping, tem aquele prédio do queixo, que é o Beira Mar Office e ali no térreo está a cafeteria Lugano, chocolates Lugano, então tem café, tem chocolate, uma loja está linda, a loja está linda e a gente vai falar sobre chocolate, sobre Páscoa e sobre os serviços que são oferecidos lá na cafeteria Lugano, aqui no centro. Virginia, obrigado pela tua gentileza aqui conosco, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês hoje para poder falar desse negócio que eu amo, que é a chocolate Lugano. Maravilha. Bom, a Lugano é uma marca super consolidada, vem da Serra Gaúcha, de Gramado, tem lojas aí espalhadas pelo Brasil. Aqui em Santa Catarina você encontra a loja Lugano, nessa que você conduz, na Demetrio Ribeiro, que como eu falei agora há pouco na abertura, é um espaço super lindo, super bonito. Qual é o diferencial? Vocês estavam antes ali na Rio Branco, agora estão aqui no ladinho do shopping. O que vocês estão ofertando lá? Tem chocolate e tem uma cafeteria com lanches, o cardápio é extenso. Isso, exatamente. A gente vindo para esse ponto novo no Querish Beramar Office, a ideia foi trazer uma amplitude da nossa cafeteria. Então hoje a gente tem um espaço maior, comportamos até 30 lugares, e a gente conseguiu ampliar o nosso cardápio e gourmetizar mais esse cardápio. Então todos os preparos são feitos dentro de loja, nós temos uma cozinha própria, e tudo com muito amor, levando sempre um pedacinho de Gramado para mais próximo do pessoal aqui do Florico. Quando a gente fala em gourmetizar o cardápio, a imagem que vem, eu tenho certeza absoluta, no público que está nos acompanhando aqui na CBN Floripa, e também no YouTube, aqui do Empresas e Negócios, na CBN Floripa, quando a gente fala em gourmetizar, a gente fala em sofisticar. Isso, exatamente. Tá, o que tem no cardápio? Então vamos lá, nós temos desde preparos básicos de cafeteria, então os cafés tradicionais, temos os caputinos, caputinos especiais, que são receitas próprias da Lugano, como caputino alfajor, caputino clássico Lugano, que vão levar o toque do nosso chocolate, e a gente tem também essa linha dos salgados, que antes era muito restrita, né? Então hoje a gente traz os sanduíches de croissant, com peito de peru, salame italiano, temos os nossos toasts com queijo brie e damasco e mel, ou então tomate de cereja confitado com molho pesto, croque madame, croque monsier, que são preparos clássicos e deliciosos, que levam molho bechamel. Então a gente consegue hoje servir um lanche mais completo, né? Que serviria até como uma refeição, além das sobremesas, taças de sorvete, bolos, tortas, brownies recheados, tudo com muito chocolate. Que legal, que bacana. Então tem esse mix que é importante na loja, você tem o chocolate, toda a diversificação do cardápio, né? Lugano de chocolate, nas suas mais variadas formas, tipos, estilos e sabores. E tem o café, o café com cardápio bacana, o cidadão pode ir lá, o cliente pode ir lá fazer um lanche, lanche cozinha própria e tal, então deu pra perceber bem. Bom, seguinte, chocolate, o que mais sai? Então, o chocolate mais vendido, ele é o nosso chocolate ao leite, né? Que o nosso chocolate ao leite, ele já leva 36% cacau, então ele já não é um chocolate tão doce. A gente diz que é um chocolate mais saudável, porque a gente trabalha com cacau premium, né? Então vai conseguir, esse é o mais vendido. Você vai conseguir ter sabor, ter qualidade, né? No chocolate ao leite. Porém, eu falo que o público de Florianópolis, ele é um público muito diferenciado. Por que que nós nos destacamos junto a todas as outras 250 Luganos que existem hoje pelo Brasil? Porque o público de Florianópolis é um público extremamente apreciador de chocolates com maior porcentagem de cacau e também dos chocolates sem açúcar e sem lactose. E aí a Lugano trabalha muito bem nessa linha. Eu creio que deve ter muito a ver com a história da exposição do corpo, de ser praia, de cuidado com o bem-estar. Deve ser isso, imagino, né? E a gente tem aqui em Floripa, né? Um público que é muito ligado também nessa parte de zerar o leite, da parte do vegano, né? Que a gente consegue atingir. O pessoal gosta muito, né? Então é um pessoal, assim, mais voltado pra essa linha. E isso é muito interessante porque os nossos chocolates, mesmo sendo, porque às vezes a gente pensa isso, né? Ah, eu gosto de chocolate. Chocolate sem açúcar, puxa, vai ser ruim. Não, o nosso chocolate sem açúcar, ele é adoçado com maltitol, que ele é derivado de uma planta, então ele é um adoçante natural que não altera o sabor do chocolate. Então a gente consegue pegar, mesmo o público que não é diabético, né? Mas o público fitness, que nem você falou, que gosta, que tem essa cultura do corpo, mas também atingir essas duas linhas. Então, tanto pra quem tá de dieta, tá cuidando um pouco mais do corpo, quanto pra essas pessoas que têm os problemas sistêmicos associados. Olha só que interessante. É bem bacana. Tá, e esse ovo de páscoa que você me presenteou aqui, que ovo é esse? Esse é o nosso ovo mais tradicional. Eu diria que é o ovo mais vendido da loja, que é um ovo de chocolate ao leite, 36%, né? E ele traz toda essa pegada da Lugano, que é o detalhe, né? A Lugano, por ser um chocolate artesanal, a gente gosta muito, foca muito na embalagem, no laço. Esse é o nosso diferencial, esse carinho e esse cuidado com tudo que a gente vende. Então, quando você vai em loja, por exemplo, comprar os seus presentes de páscoa, você jamais vai sair com um ovo numa sacolinha de plástico. Nunca. Sempre eu tenho uma embalagem, uma sacola, com um laço, com uma etiqueta, com um cartão. É todo um preparo, um carinho, para que esse presente consiga, de alguma forma, marcar a memória afetiva da pessoa que está recebendo. Porque quando a gente fala de chocolate, a gente está falando de prazer, né? Exatamente. De uma satisfação instantânea. Exatamente. Que dá em quem consome o produto. Mas é muito mais do que isso. Então, tem toda a apresentação, tem todo o cuidado, tem todo o mais. Quando a gente conhece a história por trás do chocolate, fica mais gostoso ainda, né? Exatamente. E a Lugano, ela é muito conhecida, porque Gramado e a Lugano receberam o selo do melhor chocolate artesanal do Brasil. Então, a gente quer trazer isso. Todos os nossos produtos, eles vão ter algum detalhe que foi feito à mão. Eu sempre falo isso. Sempre tem um ser humano ali na fábrica que ele pintou o chocolate à mão, que ele escreveu um Feliz Páscoa à mão, que ele fez um laço, que ele empacotou. Então, por mais que a gente cresça, que a nossa fábrica esteja cada vez maior, produzindo mais e mais toneladas de chocolate, a Lugano nunca vai deixar de ser uma marca que tem um toque humanizado, que tem essa delicadeza no produto. Então, isso eu acho que é a parte mais bacana e é uma das coisas que mais me encanta na marca, esse diferencial. Bom, já sabendo que a loja da Lugano, que é mais do que uma loja, a loja é a cafeteria Lugano, que está ali na Demeto Ribeiro, no Benamar Office, no lado do Benamar Shopping, porque o pessoal em casa nos acompanhando, além de já saber que pode comprar um chocolate de qualidade, agora amanhã, no domingão de Páscoa e tal, aquela festa que acontece com as crianças em especial, dá para o cara ir lá e curtir um baita de um café. É um café de qualidade, um lanche, um salgado, enfim, um croissant. Qual é o horário de funcionamento de vocês? De segunda a sexta, nós funcionamos das 9 horas da manhã até as 7h30 da noite e aos sábados, das 9h da manhã às 6h30. Isso tanto para a cafeteria. Sábado hoje é um dia interessante então, hein? Sim, estamos abertos. Dá para fazer um lanche e já comprar o chocolate. Esse é o bacana, né? Não só sair de casa para comprar o seu presente de Páscoa, mas também para que você curta esse momento. Então traz a família, as crianças, nós adoramos, tivemos aí as nossas oficinas de Páscoa para rechear os ovinhos com as crianças esse ano, foi super bacana. A gente gosta muito disso, de reunir realmente a família. Que bacana. Virgínia Repp, que é proprietária da cafeteria Lugano, loja Lugano. Vocês chamam mais cafeteria Lugano, loja Lugano? A gente chama Chocolates Lugano. Chocolates Lugano, tá. Chocolates Lugano, lá vai ter a loja e não vai ter o café. É isso e muito mais. Virgínia, obrigado aí pela gentileza. Sucesso na loja, né? Que foi inaugurada lá em novembro do ano passado. Novembro do ano passado. A loja está linda, no coração da cidade, no lado do Beira Mar Shopping, no prédio do Queixa, ali do lado, né? Que, enfim, tem estacionamento próprio, tem estacionamento na frente, no Beira Mar Office. Então, é fácil chegar. Obrigado aí pela tua gentileza. Boa Páscoa, boas vendas. Eu agradeço muito o convite, a oportunidade de poder estar aqui divulgando essa marca que eu amo. Muito feliz de estar contigo. Desejo uma feliz Páscoa e que possamos unir as nossas famílias e compartilhar muito amor em forma de chocolate aí. Valeu, muito obrigado. E o Empresas e Negócios vai ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau!